Gabi da Lambo, cabelo laranja, na rega, não teste Transfere o dinheiro pra conta, tô rindo porque hoje tem flash Lá das casinhas gerando milhares Eles vão querer abordar nós aqui perto da DP, mano Ai, tá travando antes Vamos abordar nós Vamos abordar nós Se for abordar a gente, se for abordar a gente Se vocês chegarem, a gente pega Virando direito aqui, nós bagaça Tem que ser rápido antes de chamar no QR Manda a lock, manda a lock, manda a lock Mandei pro gordinho Quer descer? Praia, praia, posto de gasolina da praia Posto de gasolina da praia Já deram o QR aí, já, velho Vai botar máscara? Pode, pô Tamo de máscara, tamo vindo atrás da gente, fodeu, velho Posto da praia, posto da praia, posto da praia Mano, o foco não é importante Tô indo, tô indo Desce, desce do cinema No, no caixinha do cinema? Tem que ir pro posto da praia É, é, é Caixinha do cinema, tá Life Invader, Life Invader Life Invader, Life Invader Life Invader, tá Sentindo Life Invader Até a próxima deles, vai dar merda Mas não, relaxa Aqui é tu, porra Eu tô arquetado Calma, 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 chegando, chegando Só vai Um de nós caiu, um de nós caiu Mano, volta aqui, volta aqui, volta aqui Não, relaxa, relaxa Não tá levantando tudo aqui, mas nós já tem blindado Oi? Derrudei um, derrudei um, vambora, vambora, vambora Eles tão comendo vocês aí Eu não posso sair, pulga, eu não posso sair Você virou pra você O que é isso, cara? Tem dois Bora, bora, bora Cuidado Calma, tudo, tira a cara, tira a cara Galera, vai chegar a helicóptero Entra aí, Tassuz, entra aí Calma, a gente tá chegando Bora, 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 bora Entra no carro, entra no carro, porra Entra no carro Bora, entra aqui, entra aqui, meu Deus Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Tô no Aga, tá chegando outra VTR Bora, vaza Curaram nossos pneus, nós tá assistindo mansão Dá merda Dá merda isso Matou, fica sem vale o Aga Matei, matou 10 Não imaginava que ia ter essa porra, não, velho Volta, 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 volta Nós tá em pouca velocidade, não é precisar de QRR, Gordo Tá onde? Não, Gordo já foi, Gordo já foi Tá, sentido Banco Central Mano, vai calhar a merda Mano, a gente precisa de QRR Muita E aí, Gabi, e aí? Vai lá, cara, vai lá, velho Vai, vai, vai Ficando o que, velho? Qual que é a lock? Qual é a lock? Banco Central, Jeffão! Faça a lock, faça a lock aí pra mim, já Meu Deus, cara, Central, Jeffão! A gente vai... Aqui a gente vai passar pelo mesmo lugar que tá batendo tiro, né? Vai tomar bala aqui, ó Não, então, era pra cima Seja Aqui em cima de nós, aqui em cima de nós, cuidado Tamos chegando, estamos chegando Morreu outro, morreu outro Tá, boa, campo de golfe Como você tira, eu vou cair Com Banco Central ainda? Não, campo de golfe em cima do caço do... Campo de golfe, esquerda, esquerda Vem pra cima aqui, em cima de nós, Lilay, atira Sila, não tem que ver Tá reta aí, estão reta aqui, ó Aqui, ó, os caras aqui Ó, ó, ó Tem três ali, tem três ali Quer que dá no meio? Não dá, não dá Vem, Suzy, calma, tenta atirar Vamos cair no campo de golfe Ele vai furar o pneu, ele vai furar o pneu Vai furar o pneu, velho É, nossa frente, nossa frente E cadê os caras? Eles estão aqui pra frente Pica aqui pra esquerda, ó Pica, pica pra esquerda Isso, isso Dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui Calma, calma, calma Matei mais um, matei mais um Não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Fica junto, fica junto, anda junto O L, o L, o L Taca ele aqui, taca ele aqui pra mim Tem, tem Onde é o carro de golfe? Matei mais um Bora, bora, bora Tem um set Demorou, tamo indo pro seu lado Segura É muito PM, mano, é muito PM Ele vai ser enguiçada Eu vou cair Estamos chegando agora Estamos chegando Contra atrás de mim, Lillaz Contra atrás de mim Matei um Ó o Waga, Waga, Waga Se mexe, se mexe, Lillaz Se mexe Tá, tô com visão Tô com visão Tá, demorou Vamo pegar tudo o coste, mano Segura, vamo pegar tudo o coste Demorou, demorou O Waga tá... Lillaz caiu? Não, fica atrás da árvore, Lillaz Fica atrás da árvore Chegou um moto Chegou uma polícia de moto aí, ó Fira o pneu dele Fira o pneu dele Mas... Segura aqui Mais dois aqui, Lillaz Mareca, alguém manda... manda loque que eu não sei onde esse campo de golfe não, cara Tem mais um, matei mais um Manda loque, manda loque, manda loque Campo de golfe é desgraça, não fica isso? Pegou, 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 pegou aqui Não, 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 não Traga do Pinheiro Tá aí, tá na merda Traga, trava não boneco Que isso boneco? Peguei, 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 peguei Acabei de levar mais um, levei mais um Pô, moleque Olha o águia, olha o águia Olha você, menor Tô aqui dentro do quintal Peguei, peguei, vem aqui, vem aqui Portão, no portão, vem comigo Tem munição pra mim? Tô com... mano, tô com muita pouca, véi Tô com 50 Relaxa, calma, tô só com 30 Vambora, vamos ajudar eles, vem Batei um que tava dentro da casa Dentro da casa eu batei Gente, tem... Trinta policiais aqui, véi, gente Mano O funcionário caiu Mano, quem tá de pistola, mete o pé então, véi Não levou mais um, vamos mais um Mais um, mais um caiu, mais um caiu Vem, 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 vem Vem comigo, vem comigo Não vai ter um baixíssudo aqui, ó Mais uma VTR chegando Tem energético pra mim, gato? Tem energético? Não tem, não tem, não tem Cabo Tá, tô alertão L, 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 L 14 balas, gato Fudeu, mano, tem que meter o pé Vem pra quem? Vem, vem pra mim, vem pra mim Tá, tô indo pra você Pega aqui embaixo, mano Pega aqui embaixo Vamos tirar a cara dele, vamos pegar um lugar pra escolher Aqui, ó Tem mais um gato comigo, acabou minha bala, tem mais um gato Corre pra mim, corre pra mim Não tem, não consigo Tá bom, caiu, matei, matei Vem, matei, vem, 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 vem Corre pra mim Levantou mais dois, levou mais dois Acabou minha bala Vem, 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 vem Fica aqui Pega aqui Eu pistola, mano Eu e você Dá pistola, dá pistola, tá bom Só eu e você só Não tem mais um gato 39, irmão Eu tô de pista Você quer cá? É, pega aí Boa, vem, vem Vamos agora Pega aqui, pega aqui, pega aqui Não, 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 menor Não, menor Tô de pista, tô de pista, Joe Tá, tá Ah, não deu, velho Pô, fui dar o bagulho pro menor, velho Caralho, irmão Que loucura que tá isso, velho Mano, a gente matou muito P, velho Pra pegar aqui e ver Mano, não consigo digitar, velho Caralho, que doideira que foi isso, velho Caralho, irmão Menor foi, todo mundo foi, mano Caralho, irmão Que doideira de ação, velho Então, deixa eu ver, Itália Ela tá viva ainda Muito leigo? Não tinha o que eu fazer Eu tava travado, mano A gente tava sem munição Meu irmão, eu não Da próxima vez eu não vou economizar munição Foi muito bad minha isso, velho Era pra ter dado mais, mano A gente matou mais de, sei lá 30pm, velho Passar vergonha na internet, né? Caralho, pranchamos PM, velho Onde a Itália tá, velho A gente matou 50pm com... Não, 50 é foda Matamos uns 25pm com... Seis cabeças de AK, velho Jafon tá vivo? Calma que eu vou ter lá, mano O helicóptero sumiu Jafon não tava com a gente, não, velho Se Jafon tivesse vindo com a gente A gente já fez a baguncinha, hein, velho Meadow, fora, wide É bastante interessante, essa... Morreu Morreu, morreu ele Socorro, você morre Morreu, morreu Só tem a Itália, velho Cadê eles? Eu matei dois PM só, velho Matei doizinho Matei a mulher do carro se pá que fui eu E o cara que tentou matar o menor Acho que o resto eu não matei Eu não sei se eu matei o cara da rua também Sei lá, velho Ah, mas leva em consideração que eu tô, né? Sensezinha diferente aqui Usando mouse Porra Mano, é sério, Itália Fica aí, tá bom A Itália não pode fazer nada Ela tá certa, velho Não vai adiantar nada você contar pra gente, cara Eu vou ter que ficar aqui pra contar pra eles Não vai adiantar nada contar pra gente, mano A gente sucateou os cara todinho, velho Eu acho que a gente cobrou, velho 30 não, mano Morreu muito Eu acho que os moleque fizeram uma fila de sei lá quantos PM, velho Deixa eu ver quantos foram Tá, vamo ver Porra Mas vem cá Vem cá Vou passar a tru pra vocês, mano Pô, é foda, né? A gente só queria pegar dois policiais Tá ligado? Porra, a gente queria pegar dois policiais só Aí todos os caras tão andando com o cabelo da mesma coisa E tão andando já suspeitando A gente fica foda Ou alguém denunciou essa porra Ou sei lá, mano Tá ligado? E aí eu vou contar com isso Eu não vou contar, velho Mas na próxima vez eu não economizo, não A gente tá com dinheiro mesmo Foda-se, velho Uga levou 6 Foi uns 30 PM Economizou bala sem bagulho Eu acho que a gente nem preso vai ser, velho Real mesmo, velho A gente nem preso vai ser De tanto PM que tem, velho Foi da hora Irmão Meu irmão Meu irmão Quero saber quantos Eles morreram, então acabou mesmo tu contando Tchau 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 Tchau